Música Fala aí pessoal, aqui é quem falou Rodrigo e vamos para Fortaleza e Corinthians É a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro 2021 É isso aí galera, vamos com Fortaleza que vence um excelente resultado na última partida Venceu a América em casa por 4x0, uma das maiores goleadas desse Campeonato Brasileiro Fortaleza é o 5º colocado com 18 pontos Encarando a equipe do Corinthians que também vem de vitória, 1x0 contra Chapecoense O Timão é o 10º colocado com 14 pontos É para fechar com tudo aí a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro E eu quero saber o seu palpite, quem vence por aqui Fortaleza ou Corinthians? Deixe aqui nos comentários E é isso aí pessoal, e o Fortaleza já saiu jogando Vamos lá, bola rolando, início de partida por aqui no Castelão Rodada movimentada de clássicos, vários jogos Times aí pensando também na Libertadores, Copa Sul-Americana Vamos ver nesse jogaço aqui quem vai se dar melhor no final E se você for novo por aqui, seja bem-vindo Se inscreva aqui no canal para acompanhar os principais jogos do futebol brasileiro Nacional e internacional Nesse final de semana aí tivemos a final da Copa América Também a final da Eurocopa Muito obrigado a cada um de vocês que curtiram e acompanharam os jogos por aqui Tamo junto pessoal e bora para esse jogaço Fagner domina pela direita, segura, faz o lançamento na frente buscando o Jô Melhor para a interceptação do Fortaleza que vem trabalhando Ederson toca para Robson Pode ser um grande lance Tentou achar para ali o Lucas Crispim David pressiona em cima Fábio Santos está jogando com o Fagner Que erra na saída de bola Lucas Crispim fica com a sobra Segurou, tocou para David Essa bola vai sobrar por aqui O Gil está no lance Deu o giro Vacilou na saída de bola E o Fortaleza salva Cássio Que incrível Um vacilo gigantesco da zaga do Corinthians O Cássio estava lá para salvar É pressão no Fortaleza nesse início de partilha Matheus Vargas dominou, segurou, tocou atrás para Ederson Pode ser um grande lance A batida para o gol desvio Olha lá, toca ali na zaga Sai pela linha de fundo e é escanteio Vem Ederson na cobrança Mandou lá dentro na medida Lucas Crispim tenta ajeitar Essa bola vai sobrar aqui para Vitinho Robson está na cobertura Vitinho dominou, segurou Pressiona em cima a marcação do Fortaleza O Corinthians tenta sair jogando Erra na saída de bola Sobrou para David Que bateu para o gol Olha lá, toca ali no João Vitor E é mais um escanteio É o Fortaleza pressionando a saída de bola do Corinthians Que tem uma grande dificuldade para sair jogando É a finalização do David Vai mandar lá dentro Vem Ederson na cobrança novamente Cruzou na medida, chegou fechando o Felipe Corta a zaga Jô fica com a sobra, segura Pisa na bola Tem dois na marcação Está difícil para ele Fábio Santos Tenta a ligação lá na frente buscando o Matheus Vital Na medida, ele domina Tem toda a sequência ali buscando o Mosquito Penevenuto está ligado na sobra Toca para a Tite O Fortaleza parte para cima Pikachu domina, segura Toca na frente Erra o passe, mas deu certo Vem descendo bem o Fortaleza Belo tapa para o Lucas Crispim Ele limpou o Fagner Levou na linha de fundo Olha o Fortaleza Na hora de caprichar O Lucas Crispim mandou de graça ali para o Cássio Olha o Mosquito Erra na sequência Melhor para o Fortaleza Que vem avançando Tite Tocou para Robson David dominou Tentou puxar ali para a meia Melhor para a cobertura Recupera o Fortaleza Está em cima Belo lance Lindo lance Para fazer o primeiro Para fora É pressão total do Fortaleza O Corinthians vai se segurando Aí a pressão na saída de bola Quase deu certo por ali A batida para o gol Nessa vez foi para fora Respira fundo o torcedor do Corinthians É o Fortaleza em cima Em busca do primeiro gol Jô dividiu com o Benevenuto Jô ganhou Mas acaba entregando de graça Felipe vem trazendo o Fortaleza Para o ataque aqui pela direita E toca na frente para David Que tenta jogar individual Trabalhou na medida Belo passe na frente Para fazer o primeiro Salva Cássio Olha o Fortaleza Trava bem para ali o Fábio Santos E é escanteio É pressão do tricolor do PC E está em cima Em busca do primeiro gol O Cássio vai fechando E vai pegando tudo por aqui Vem Ederson Na cobrança Manda lá dentro Fechou o Pikachu A cabeçada para o gol Segura Cássio Mais uma do goleirão Do Corinthians E vai no lançamento Buscando o Jô Jô ajeita na boa Olha o Mosquito Acelerou ali pela direita Segurou Protegeu Tem dois em cima Tentou limpar a marcação Vez o cruzamento Olha o olho vital Corta a zaga do Fortaleza Pressão do Corinthians E a arbitragem Aponta a final É isso aí galera Final de primeiro tempo Por enquanto Fortaleza 0 Corinthians Também 0 É isso aí pessoal E o Corinthians Já saiu jogando Vamos lá Bola rolando Início De segundo tempo Por aqui Corinthians Que sofreu uma grande pressão Na primeira etapa Vai tentar sair um pouquinho Mais agora Fortaleza vem Em busca de garantir Os três pontos Sabe que o Corinthians Com certeza Vai subir na classificação Vai brigar ali Por libertadores Vem na movimentação Vital Sobrou pra Vitinho Bateu de longe Passa muito perto O goleirão Felipe Alves Só acompanhou E apenas Tiro de meta E a posse de bola 53% Pra equipe do Corinthians Robson Dividiu Sobrou Pra Fábio Santos Ele vem trabalhando ali Pela esquerda Toca pra Gabriel 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 já aciona Vital Tem Jopedino Bola pra ele Acabou errando um passe Por ali O Vitinho se enrolou Na jogada Melhor pra equipe Do Fortaleza Que vem avançando Gil Faz o corte Sobra pra Vitinho Vitinho Tocou pra Mosquito Que vem na movimentação Vamos ver essa jogada Vital Tentou trabalhar Não conseguiu Fortaleza Tenta sair jogando ali Pela direita Com Tinga Marcelo Benevenuto Tocou pra Ellerson Levanta a cabeça Toca na frente Pra Robson Tenta avançar O Fortaleza Que escapa Chega Crispim Perte pra Fagner Passa na frente Bateu pro gol Explode em cima da zaga O Fortaleza se segura O Corinthians pressiona Jô Deu o giro Abriu na frente Pra Matheus Vital Tem Fábio Santos Pedindo bola pra ele Achou o Jô Pela meia Vai tentar a batida Trava bem pra ali A marcação Melhor pra cobertura Do Fortaleza Que tenta sair jogando Ali pela direita Vamos ver essa jogada Vacila ali na sequência Olha o Corinthians Dividiu Brigou Sobrou fácil Ali para o goleirão Felipe Alves Ele levanta a cabeça Já estamos com 72 minutos De partida O tempo passa Por enquanto Nada de gols Aqui no Castelão É Fortaleza e Corinthians Pra fechar A décima primeira rodada Do Campeonato Brasileiro Já passamos aí Mais da metade Do primeiro turno E o seu time Tá bem? Tá mal? Como é que tá? Deixa aí nos comentários A sua opinião Mosquito tá com ela Deu o giro em cima De Pikachu Belo lance A batida de longe Aí Forçou demais E apenas Tiro de meta O Mosquito Que tá sendo Muito elogiado Tanto pela Imprensa Quanto pela Torcida do Corinthians Pela vontade Pela entrega O Corinthians Que tá aí a 6 jogos Sem perder Venceu a última Contra Chapecoense Vem subindo Na classificação Gabriel Tocou pra Matheus Vital Tem Ju passando Pela meia Aí fica difícil Aí fica difícil Pro Jô Jô tem que receber Essa bola ali Dentro da grande área Só pra girar E bater pro gol Gabriel Segurou Abriu pra Fábio Santos O Corinthians Parte pra cima Vem Busca do gol Pra garantir Os 3 pontos Fábio Santos Tocou pra Vital Rasga Zaga do Fortaleza Jô subiu Tenta ganhar Vem trabalhando Por aqui O Fortaleza Ederson Adiantou na frente Robson Toca atrás Olha essa descida Do Fortaleza Na boa Pode ser o grande lance E volta aqui A marcação Dividiu Sobrou Também pelo Bahia Talvez ali Não Pelo Santos Não tem como Mas pode ser superado Pelo Bahia Já o Corinthians Vai a 15 pontos Fica ali No meio Da tabela Vamos conferir aí Como é que vai ser O desenrolar Desta décima Primeira rodada Lembrando que Além de Fortaleza E Corinthians Teremos outros jogos Aqui no canal Também teremos Palmeiras E Santos Grêmio Internacional Atlético Paranense Redigo Bragantino São Paulo E Bahia América Atlético Mineiro Esporte Fluminense Juventude Atlético Uniense Flamengo E Chapecoense Cuiabá E Ceará Beleza? Lembrando que Na próxima terça-feira Temos aí Os jogos Da Libertadores Da Copa Sul-Americana Para você curtir E acompanhar por aqui Quero agradecer muito A cada um de vocês Que curtiram E acompanharam A Copa América E a Eurocopa Aqui no canal Tamo junto pessoal Até mais Canal Rodrigo Ems Oito aqui O melhor time É o seu